Os nossos sonhos, diga glória a Deus E essa fronha Não é uma simples fronha Além de ser bonita Mas não é apenas um pedaço de pão Tem um propósito Nós oramos, consagramos a Deus Para que quando você usar essa fronha Todos os seus sonhos venham se realizando, amém? Sonhos acordados, sonhos dormindo Deus vai realizar todos eles Eu estou orando também Com a minha fronha Cadê a minha fronha? Está por aí? Subiu, mas tem minha fronha Estava aqui a fronha Ah, você subiu com ela E A minha fronha Eu estou pegando o nome de todas as pessoas Que estão participando do propósito também E vivendo essa fé E criam também que Deus vai realizar Os seus sonhos Estou pegando o nome De quem está participando do propósito Você Vai receber um envelominho Escrever o seu nome Aqui no Da aba do envelombo Destaca Deixe o seu nome comigo Eu vou estar Colocando dentro Da minha fronha E o pastor Eu vou pegar De novo Aqui Essa fronha aqui Tem vários nomes aqui Essa aqui é da Do Sinéia Dias Da Rosa Ela também está participando E aqui tem vários nomes Aqueles que já estão participando do propósito E O seu nome vai estar aqui também Porque Eu estou dormindo com essa fronha aqui E o meu sonho Assim Eu já tive vários sonhos E Deus já realizou todos eles E Deus é a mesma O mais recente agora É a cidade mundial Que Deus está realizando Está ficando lindo Não é? E você está participando Desses sonhos também Porque Quem Está ajudando A fazer as adaptações ali Na cidade mundial É você O seu dízimo A sua oferta Você que está acompanhando aí também Você vai estar participando Investindo na obra E Deus vai investir na sua vida Vai realizar Todos os seus sonhos Então seu nome vai estar aqui E você que está acompanhando aí Você pode ligar na central Pode mandar pelo WhatsApp Também o seu nome E Você que talvez Não possa estar aqui Recebendo a sua fronha Você vai Pedir pela central E pelo WhatsApp E vamos enviar Para você Diga glória a Deus E E sabe como é que você vai estar usando E Deus vai realizar Os seus sonhos E nos próximos dias Você vai estar investindo Na obra de Deus Socorrendo a obra Com a sua oferta De mil e quinhentos Duzentos Trezentos Cem E uma senhora Que ela mandou No WhatsApp Ela fez uma contribuição Para a obra de Deus De novecentos reais Investindo na obra E Com certeza Não vai fazer falta Que Deus multiplica Diga glória a Deus Quem ama a obra de Deus Você ama Então invista na obra Deus Ele vai investir Na sua vida Muito mais Por isso Eu não tenho oferta Não é por isso Você não vai pegar a fronha Você vai pegar a fronha Para todos E a oferta Como diz ali A palavra Deus Você vai ter muito Para dar Quem crê nisso Você crê Leva a fronha Para todo o povo Entrega a fronha Quem não deixou o nome Deixa o nome Escreve o nome A uma caneta Para o povo E fazer por ele também Pelo seu familiar Pelo seu ventinho Estamos Na terceira concentração Do dia Já tivemos Oito da manhã Dez da manhã Três da tarde Nessa tarde Abençoada Daqui a pouquinho O voo e a adoração Marquinhos Gomes E Às sete da noite Você ainda não pode Estar conosco Às sete da noite O mesmo perdão Estará aqui ministrando E nesse horário Estaremos ali No Cajuru Na verdade Às dezoito horas Ainda hoje No Cajuru Realizando Uma grande concentração De fé E de milagres A você também Que vai estar No propósito A você também Que deseja A sua fronha Deus o meu verá Vem na central Mande o seu endereço No meu WhatsApp Vamos enviar Vamos enviar Para você também Para estar Nesse propósito E nos próximos dias Quem puder Já fazer hoje Isso que eu vou fazer hoje A minha oferta A minha volta Você vai estar Contribuindo Na obra de Deus Você pode fazer também Direto na conta da igreja Daí na tela Da sua dever E também pode O que está aí na tela Você pode estar fazendo aí E semeando Na obra de Deus Com certeza Deus vai multiplicar E vai realizar Todos os seus sonhos Os projetos Escreve o nome Destaca aí No envelope E vai entregando aí Os obreiros Os seus folhos Vou juntar aqui Tem bastante Daqui uns dias Vai estar cheio de nome Travesseiro de nomes É um brincadeira Que a pessoa Consegue encher a mão Aqui Ainda tem mais Esse livro Vai ser inauguração Uma apóstola Para a bispa Nove da manhã E duas da tarde Duas décadas Concentrações E vai ser uma bênção Amém Glória a Deus Deixa eu fazer oração Por todos Pai abençoa As dizimistas A tua obra Abençoa os ofertantes Aqueles que são Colunas Aqueles que têm Investido Nesta obra Que o Senhor Venha multiplicar Muitas vezes mais Aqui estão os nomes De todas as pessoas Que têm vivido Esta fé E aqueles que têm Meu Deus Enviado os seus nomes Na central Também no WhatsApp E todos aqueles Que agora Tomam posse Desse propósito Que sejam Abençoados Mais uma vez Abençoa E hoje Estafronho Porque Está profetizado Que todos os sonhos Do teu povo Serão realizados Para a glória Do teu nome Diga eu creio Diga eu recebo E eu tomo posse Desta aventura Amém Glória a Deus E eu tomo posse E eu tomo posse